No vídeo de hoje eu vou testar vários mitos do Brookhaven pra ver se eles são verdadeiros ou falsos Será que você conhece todos os mitos que eu vou mostrar nesse vídeo? Assiste até o final pra descobrir E bem, manos, pro nosso primeiro segredo, primeiro a gente vai precisar de uma casa, velho Mas olha só esse bairro aqui do Brookhaven, tá cheio de casa, mano Eu nunca vi tanta casa assim na mesma rua, velho E mano, aqui em cima também tá cheio de casa, velho E são todas iguais, pelo que eu tô vendo Mano, o que é isso aqui, velho? Pera aí São literalmente duas as casas iguais Olha só, mano, a maioria delas são realmente a mesma casa Apenas essa aqui que tá um pouco diferente Mas os restos são tudo iguais, mano Por que será, velho? Ah, deve ser por causa da atualização de casas e hotel aqui do Brookhaven Se você quiser entender do que eu tô falando É só ver o vídeo que tá aí no card ou na descrição desse vídeo, beleza? Mas, velho, chega de enrolação que eu vou pegar aqui uma casa pra gente Pelo menos aqui liberou uma casa, né, velho? Aí a gente consegue pegar agora Então eu vou colocar aqui uma casinha, velho E só funciona com casas normais, sabe? Só as casas pequenas, não funciona com mansão E, mano, basicamente esse mito diz pra gente Que a gente consegue bugar com qualquer sofá aqui no Brookhaven, mano Então eu vou testar Vou deitar aqui nesse sofá aqui, beleza? Você aperta o E pra dar aquela descansada Você vem aqui e tira a casa, tá ligado? Você tira a casa aqui E, mano, o que é isso aqui? Eu tô voando, velho Que maneiro, velho Eu fico com as perninhas mó engraçadinhas ali, velho Ué, eu tava aqui no lobby e encontrei o King of Mandrake, velho Que que é isso, cara? Ok, nosso próximo mito vai ser aqui na prefeitura Na cidade do Brookhaven, beleza? Então, basicamente, a gente vai entrar aqui Cara, a gente vai precisar de dois itens pra fazer esse mito aqui, beleza? Basicamente, a gente vai vir aqui no nosso inventário E pegar a escada e a cama, velho Elas são bem importantes pra gente agora Pegar aqui a cama, beleza? A escada também E, cara, agora a gente vai fazer o seguinte, velho A gente vai colocar aqui a nossa escada bem nesse ponto, beleza? E a cama vai ter que ser bem aqui em cima também, velho Só que tem que ser certinho, tá? Então, beleza, eu vou colocar aqui Eu acho que eu acertei E, beleza, agora sim, velho Saca só como ficou Ficou bonito, né, velho? Agora você vai subir aqui na nossa cama, beleza? E olha só esse lugar, velho Olha só que da hora Você pode subir essa escada aqui agora, beleza? E, mano, saca só A gente tá agora num sótão E se a gente estiver nessa máquina aqui Vocês podem ver que a gente vai começar Ué, hehehe Então, vindo nessa máquina Você vai clicar nesse botãozinho aqui, velho E saca só, mano A gente tá imprimindo dinheiro aqui no Brookhaven Mano, agora sim ficou fácil, hein, velho Agora dá pra pegar um dinheirinho aqui Comprar uma casa, comprar um carro E vai ficar imprimindo dinheiro infinitamente aqui, velho É simples assim Ok, o nosso próximo mito diz que a gente pode ficar invisível Em um carro específico aqui do Brookhaven Então, basicamente, mano Eu vou pegar aqui o nosso carro Que é uma ambulância, beleza? Peguei aqui a ambulância, cara E agora nós precisamos de um item específico Que é essa chave de fenda aqui Eu não sei pra que exatamente serve esse item aqui Mas eu vou colocar ele na mão Como é mandado no nosso mito, beleza? Então, mano, basicamente, agora A gente vai pegar aqui E colocar a posição de deitar, beleza? Porque a gente vai ficar deitado aqui Que nem um mecânico, tá? E, mano, agora você entra embaixo do carro E pronto Você está invisível no Brookhaven Ou quase isso Você pode ver que a minha cabeça está ali ainda Mas, tecnicamente, é verdade Porque ninguém está vendo eu dirigindo essa ambulância Aqui no Brookhaven, mano Literalmente não tem ninguém aqui dentro, ó Só se você olhar no chão Aí dá pra ver que tem uma pessoa ali E, mano, o nosso próximo segredo É aqui no metrô do Brookhaven, mano Eu vou usar esse metrô da praça Mas funciona em qualquer um, beleza? Então você vai precisar do que, basicamente, velho? Você vai entrar aqui neste metrô, beleza? Vai descer aqui E entrar no trem Mas, primeiro, a gente precisa fazer um negócio Muito importante aqui dentro, velho Que é, basicamente, sentar nele Pra ele começar a passar Então, beleza? Agora o nosso metrô está funcionando Vocês estão vendo que está passando ali a parede, beleza? E, mano, basicamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui no nosso inventário, velho E vai pegar uma cama, beleza? Beleza? Peguei a cama aqui, velho E agora, com a nossa cama, a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir bem perto aqui do espelho Aqui do vidro do trem E colocar bem aqui, velho Só que tem que acertar, né? Ok, como vocês podem ver Eu coloquei a cama exatamente aqui, velho E eu estou ali dentro Mas, se vocês vierem aqui na cama agora, velho E, basicamente, você pode ficar na frente do metrô do Brookhaven Sem ser atropelado e nem nada do tipo Então, mano, isso aqui é bem legal E dá até pra fazer uma base aqui, eu acho, hein, velho Ó, tem um espacinho legal também Ok, nosso próximo segredo fica aqui no shopping do Brookhaven, mano Mais especificamente lá no cinema, tá bom? Então, mano, basicamente, a gente vai ter que entrar aqui, velho Porque tem um lugar secreto, né? Segundo o nosso mito Que fica aqui dentro do cinema Então, eu vou entrar aqui, beleza? E, mano, vocês estão vendo aqui a tela que passa o filme, tá certo? Tá passando até um filme aqui, ó Policial massa, beleza? E, mano, basicamente, vai fazer o quê? Vai vir aqui pegar a nossa cama de padrão, né, velho E colocar bem pertinho aqui da tela, velho Coloca aqui, ó, beleza? Eu acho que eu acertei Então, mano, basicamente, você senta aqui, velho E olha só que maneiro, velho É um spot secreto aqui no cinema Você pode ficar de boa, tá ligado? É outro lugar de base secreta aqui Que eu usaria facilmente, beleza? E, mano, basicamente, você pode vir aqui pro outro lado também, velho Então, mano, realmente existe aqui Esse mito está confirmado, beleza? E, mano, o nosso próximo segredo é super legal Porque é um de espionar as pessoas aqui no Brookhaven Então, basicamente, a gente vai precisar aqui pegar o nosso binóculos, beleza? Peguei aqui, velho Pega ali na mão, beleza? E agora você vai vir aqui no símbolo de casa E olhar as casas, tá bom? Então, mano, basicamente, eu posso escolher uma casa aqui Tipo, essa menina aqui, velho Ela tá triste, cara Então, mano, eu vou pegar aqui, velho E colocar o F aqui, beleza? E, mano, saca só o que aconteceu agora, velho Basicamente, eu consigo olhar pra dentro da casa dessa menina aqui, velho E, como vocês podem ver, não tem tanta diferença com a câmera normal Mas, pelo menos, dá pra enxergar dentro da casa, velho Então, eu consigo ver que ela tá chorando ali, velho Isso aqui é meio bizarro, mas funcionou, né, velho? E, mano, para o nosso próximo mito, eu vou precisar de um carro aqui no Brookhaven Então, eu vou pegar esse carro aqui, que ele é bem baixinho Porque a gente vai fazer um negócio interessante aqui, beleza? Basicamente, eu vou pegar agora de novo a nossa chave de fenda E fazer o mesmo negócio de ficar deitado Mas, dessa vez, ao invés de ficar invisível, a gente vai bugar esse carro, beleza? Então, eu vou vir aqui embaixo, velho E saca só isso daqui, velho Eu tô literalmente bugando o carro, mano E eu consigo diri... Meu Deus Eu consigo dirigir desse jeito, né? Quase isso, né? Eu consigo mais ou menos, né, velho? Será que se tivesse outra pessoa do outro lado aqui embaixo Funcionaria, tipo, conseguiria dirigir, tá ligado? Porque ia estar com as duas rodas no chão, né, velho? E ok, nosso próximo mito é pra enganar seus amigos aí E fingir que você está voando no Brookhaven Isso aqui é bem legal, mano E eu vou usar com meus amigos, com certeza Então, mano, basicamente, eu vou vir aqui, velho E vou entrar no nosso avião do Brookhaven Exatamente Só entrar aqui de boa, tá ligado? E, mano, se vocês repararem bem Nós temos aqui a opção de paraquedas, né, velho? Mas, antes disso, a gente vai vir aqui na nossa opção de personagem, tá bom? E, mano, basicamente, a gente vai pôr aqui este ID, velho Pode cober esse ID aí, ó Deixei pra vocês de presente, velho Dá enter aí, mano E agora nós temos uma jetpack Aí você vai me perguntar, mano Mas pra que a gente vai usar esse ID, velho? Muito simples, cara Basicamente, a gente vai vir aqui Clicar no parachute, beleza? E, mano, saca só que eu estou caindo, né, velho? Por enquanto eu estou caindo, mas estou caindo bonito E, mano, agora sim, velho Saca só Se eu não estou voando no Brookhaven, né? Tecnicamente, eu estou voando, né, cara? E, mano E, bom, eu diria que isso aqui é um momento confirmado, né, velho? Pelo menos eu estou voando um pouquinho aqui no Brookhaven Tá, e se você acha que querer voar ali no Brookhaven é pouco Você pode colocar também aqui no chat escrito Aidan Lee Wolf, beleza? Então, basicamente, você dá o enter aqui, cara E olha só que da hora, mano Basicamente, você está voando no Brookhaven, né, cara? Quem que vai querer discutir com você De que você não está voando, velho? Praticamente, estou voando, ó Tá, meu pé fora do chão, tá contando, tá ligado? E, obviamente, se você tiver poderes de administrador aqui no Brookhaven Você pode realmente voar com essa jetpack, velho Ela realmente voa se você tiver os poderes Mas, obviamente, isso aqui é um assunto pra outro vídeo Então, se inscreve no canal pra não perder ele, beleza? E, ok, nosso próximo mito é aqui no avião de novo, beleza? Basicamente, eu vou pegando nosso item aqui Que vai ser uma cama, velho Exatamente, uma caminha aqui, beleza? Peguei, entra no avião, cara E vem aqui numa janela específica Que é bem essa daqui, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó Colocar a nossa cama aqui, beleza? E, mano, eu acho que eu coloquei errado Mas tudo bem Vamos ver aqui E, cara, peraí, beleza? Vai de novo, vai de novo E olha só, velho Basicamente, nós temos um local secreto Aqui nesse avião do Brookhaven, mano Mas tem outro local aqui Que é bem legal de usar também, tá bom? Basicamente, agora nós vamos precisar da cama E da escada, beleza? Então, eu vou pegar a nossa escada aqui no Brookhaven, cara Eu vou pôr ela aqui no chão, beleza? E, cara, nós precisamos pôr a cama aqui em cima, velho E agora você pula aqui na cama Pula, pula, beleza? E, mano, oxi E agora você pode ver que tem outro local secreto aqui, velho E dá pra você ficar escondido Espionando as pessoas aqui, hein, velho Facilmente dá pra fazer isso E, bom, nosso próximo mito promete Que a gente vai flutuar aqui no Brookhaven Então, pra isso, a gente precisa vir aqui no nosso inventário E pegar aqui a bomba, velho Basicamente, essa C4 aqui Você vai pegar ela Pôr ela aqui no chão, beleza? E, mano, você tem que subir nela, beleza? Eu só não posso chutar ela aqui Meu Deus Volta aqui, bomba Ok, você subiu aqui na bomba Agora você só explode ela E, cara, saca só, mano A gente tá meio que flutuando aqui no Brookhaven Isso aqui é um pouco feio E dura muito pouco tempo Mas funciona, né, velho? E, mano, esse cara aqui do nada chegou e falou Ha, ha, ha Um gordo Velho, que isso, mano? O cara tá me humilhando só porque tem uma pancinha aqui, velho Mano, e de novo ele mandou mensagem, velho Que isso, cara? Oxi, ele tem um budogão aqui louco, velho E, mano, agora ele começou a dar risada de mim, velho Meu Deus, mano Que desumilde que esse cara é aqui no Brookhaven, velho E, mano, eu falei aqui que é só uma pancinha E o cara já mandou aqui, ó Tira a mão do meu cachorro o seu lixo Que, mano Que isso, velho? O cara tá maluco E, velho, agora ele manda desculpa Isso não faz sentido nenhum, velho Esse cara aqui tá maluco O nosso próximo mito é aqui na delegacia, beleza? Então, basicamente, você vai entrar aqui na delegacia, velho E subir essas escadas bem aqui, mano Facinho, né, cara? Sobe as escadas aqui, mano E, basicamente, dizem que tem um local secreto aqui em volta Ah, olha aqui E olha só, mano Não é que tem mesmo, velho É tipo um quarto secreto em cima da delegacia, cara Dá pra usar de base secreta também tranquilamente Eu não sei porque que eu gosto tanto de base secreta Mas, é, eu gosto E, ok Nosso próximo segredo fica aqui no hospital do Brookhaven, beleza? E, mano, basicamente, você vai subir aqui nessa parte Usando esse negócio aqui, ó Beleza? Você sobe aqui, ó Pula e pula aqui também, velho E entra aqui nessa parte de cima, beleza? Aqui nessa parte de cima A gente vai fazer um negócio aqui bem simples Que é, basicamente, vir aqui nessa sala E clicar nesse papelzinho aqui, velho Ele pegou fogo? Então, funcionou, beleza? E depois de você fazer isso Você vai vir aqui nessas cadeiras e sentar, mano Você vai ver que vai aparecer um código secreto Que eu não sei pra que é que serve E, ok Continuando o mito A gente vai vir aqui pra nossa livraria do Brookhaven, mano E, basicamente, nós vamos entrar aqui, beleza? Subir aqui no balcão E nesse outro balcão E vai ter esse livro vermelho E agora que você pegou esse livro vermelho Você vai vir, basicamente, aqui em qualquer apartamento do Brookhaven E pegar um apartamento E saca só como ele vai estar todo destruído, velho Mano, ele tá todo acabado Cheio de ferrugem nas paredes Quando tivesse chovido aqui Vazado água Tá um negócio horroroso Então esse mito aqui é verdade E, ok Segurando esse mesmo livro agora na sua mão Você vai vir aqui nessa construção, beleza? E nessa construção aqui Basicamente, a gente vai trocar ela aqui pra museu, ó Nessa opção aqui, beleza? Troquei aqui pra museu, cara E, mano, a gente vai colocar esse livro aqui Nesse pedestal Pra fazer um negócio secreto do Brookhaven, né? Segundo o mito Então, mano Basicamente, a gente chega aqui, beleza? Fez um barulhinho aqui, cara E olha só, mano Sumiu o bagulho aqui, velho Cadê? Ó Ah, tá funcionando, velho Tá funcionando E apareceu aqui o fantasma do Marcos Brookhaven Que é esse cara bonitão aqui, velho Mito confirmado Ok, nosso próximo mito diz que a gente consegue voar Usando essa moto aqui do Arcade do Brookhaven Mas pra gente poder fazer isso Primeiro tem que colocar uma casa do Brookhaven Então eu vou vir aqui e colocar uma casinha pra gente, beleza? Pode ser qualquer casa, cara Só colocar uma casa aqui, velho E agora a gente volta lá pro Arcade, beleza? Ok, chegando aqui no Arcade Você vai vir aqui em qualquer uma dessas duas motos E vai sentar nelas E agora você vai vir aqui na opção da casa E apertar pra teleportar pra casa, beleza? E, ok Não aconteceu nada Só pra ter certeza Eu vou testar aqui com essa outra máquina também, beleza? Então eu vou vir aqui e apertar Coloquei na casa Teleportei E tá Eu buguei, tá ligado? Eu não consigo andar Ah, beleza Consegui É, o mito da moto é falso Mas o do Arcade é de verdade Então, meio a meio, vai Velho, acabou de teleportar uma menina toda bizarra aqui pra minha casa, mano E, na verdade, até gostei da roupa dela e ficou maneiro Ok, eu perguntei se tá tudo bem E ela me ofereceu um guarda-chuva, velho Então eu peguei aqui o guarda-chuva dela, mano Bom, vai molhar aí, velho Ela falou que não tá tudo bem E eu perguntei o porquê, né, velho? E agora ela tá só me encarando, velho Isso aqui é bem bizarro, mano E, ok, nosso próximo mito vai ser aqui na escola do Brookhaven E, mano, basicamente aqui na escola A gente vai vir aqui na parte do zelador, beleza? E, mano, aqui vocês podem ver que tem o diretor, né A sala do diretor E o zelador fica bem aqui, mano Que é o janitor Que é o nome esquisito, né, velho E, mano, basicamente, velho Eu vou entrar aqui na nossa sala, beleza? E, mano, você chega bem perto da parede E toma lá, velho Funcionou mesmo, velho A gente atravessou a parede aqui do zelador, cara Mito confirmado E, mano, pro próximo segredo A gente vai precisar ter prêmio aqui do Brookhaven Pra gente poder usar o helicóptero da polícia, beleza? E, ok, agora que você já tá com o helicóptero Você vai vir aqui na beirada do mapa Porque esse mito diz que dá pra gente voar por baixo do Brookhaven Então eu vou testar aqui com vocês, beleza? Beleza, tô descendo aqui, cara E, mano, meu Deus Eu vou cair Meu Deus! Cara, eu tô voando por baixo do todo o mapa do Brookhaven agora Meu Deus E, mano, é Realmente funciona Estou voando embaixo do Brookhaven E, cara, olha só que bizarro que é o Brookhaven por baixo, velho Eu nunca tinha olhado ele desse jeito antes, mano É completamente esquisito, cara E, bom, nosso próximo mito basicamente fica aqui neste bloco Que parece um bloco de gelo, beleza? A gente vai descer aqui com o nosso helicóptero, beleza? Vai embora, vai embora E, mano, basicamente agora nós vamos precisar aqui da escada e da cama de novo Cama, escada E, ok, esse mito aqui diz que a gente consegue entrar nesse blocão aqui Usando uma escada e uma cama, beleza? Então, mano, basicamente eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui e colocar a nossa escada lá pra baixo E, nossa, meu Deus Isso aqui vai ser muito perigoso Ai, quase caí, velho Agora eu vou ter que acertar de novo, hein? Toma Beleza, beleza Conseguimos, velho E agora eu tenho que colocar uma cama aqui no Brookhaven, velho Beleza Não, não acertei direito Meu Deus, não Eu tenho que fazer ela ficar pra dentro E eu acho que assim funciona, meu Deus do céu E, ok Não dá pra gente, de fato, entrar no bloco Então esse mito aqui é falso Mas uma coisa interessante pra gente olhar É que, basicamente, esse blocão aqui, velho Nada mais é do que o avião que a gente tava antes, velho Então, pra vocês verem, velho O avião do Brookhaven, ele realmente tá voando, né? Só que parado Ok, nosso próximo segredo fica exatamente nessa casa de acampamento aqui Na frente da praia Cês tão ligado? Então, cês tão ligado agora E, mano, basicamente, você vai entrar aqui nessa casa, velho E é muito simples de fazer isso, beleza? Basicamente, esse segredo diz que tem aqui uma casa secreta, né? Um esconderijo dentro dessa casa Então, mano, basicamente, você tem que abrir aqui a torneira, velho Pra sair água E agora que tá saindo água, você pula aqui, velho E olha só, cara Não é que tem mesmo um esconderijo, velho Ih, ele é todo bizarro Porque tem até uma boneca... Sei lá, mano Eu não teria uma boneca desse jeito, não, né, velho? Mas tá certo, o mito é verdadeiro mesmo, velho Tem umas coisas bem bizarras aqui, mas funcionou, né, cara? Pro nosso próximo mito, a gente vai precisar pegar aqui um apartamento do Brookhaven Então você vai pegar qualquer apartamento aqui, beleza? E você pode fazer esse negócio de várias formas Mas eu vou usar do jeito que eu acho mais legal Então, basicamente, você vai sentar aqui no sofá Que nem a gente fez o primeiro mito E vai vir aqui e desmanchar a casa, velho E saca só, mano Além de a gente ficar todo bugadinho aqui, né? Eu gosto demais das pernas assim, ó Que legal E bom, além de a gente ficar desse jeito aqui Basicamente, vocês podem ver que eu estou dentro da parte de apartamentos do Brookhaven, mano E saca só que bizarro que é isso aqui Se vocês olharem de fora, a gente não tem ninguém aqui com um apartamento nessa parte, beleza? Mas olhando por dentro, eu tô aqui, velho Então, será que... Se alguém coloca um apartamento aqui, eu desapareço, velho Meu Deus, eu nunca testei isso Mas bem, mito confirmado E, mano, olha só que bizarro, velho Aquela menininha que a gente tinha encontrado antes Ela tá metendo um corte de giro aqui, velho Saca só que louco, velho Oxi, caramba, você tá maluco, velho E, mano, encontrei outra aquela menininha, velho Mas ela tá com uma roupa mais esquisita, pra falar a verdade, hein, velho Eu tô ficando com medo desse servidor E, ok, pro nosso próximo mito aqui no Brookhaven A gente vai, basicamente, precisar desta casa aqui Toda escura, beleza? E, mano, nessa casa aqui tem um segredo meio bizarro, tá bom? Pra variar E, mano, basicamente, a gente vai subir as escadas aqui, beleza? E, mano, exatamente neste quarto Você vai vir aqui e ficar bem pequenininho, beleza? O máximo que der pra você ficar de pequeno, né? Ou no mínimo, no caso, sei lá como falaria isso aqui, velho E, mano, basicamente, você vai vir aqui nesta parte E, olha só, velho Tem outro esconderijo secreto aqui no Brookhaven Mas, mano, esse esconderijo aqui, ele é diferente Porque ele tem um X aqui que marca o local Eu não sei se era pra ser um tesouro ou alguma coisa do tipo E também tem aquele papel da Arjense que pega fogo Mas eu não sei se ele pega fogo aqui, não Pelo jeito, ele não funciona Mas tá aí, mito da casa bizarra, tá confirmado E, mano, eu tô tentando mostrar pra vocês o próximo segredo Mas, velho, tem um cara me seguindo aqui, velho Sai daqui, mano, que quer me atropelar, velho E, mano, saca só É outra daquelas meninas bizarra, velho E eu tenho até aquela máscara de hacker, cara Eu vou sair daqui antes que ela invoca de vir mexer comigo de novo, né, velho? E pro nosso próximo segredo, a gente vai precisar aqui de outra casa, beleza? Então eu vou vir aqui e pegar esta casa aqui, tá bom? E, beleza, entrando nessa casa bizarrona aqui do Brookhaven Basicamente a gente vai ter que vir aqui nas partes dos torpedos Então você tem que colocar aqui pra encher os negócios, beleza? E, ok, agora você vai vir aqui pra essa outra sala E você vai ver aqui que tá escrito O míssel está pronto, beleza? Então agora você pode apertar em Launch aqui, velho E saca só Tá saindo aqui, mano E ao mesmo tempo Olha o que tá acontecendo lá fora, velho Saiu literalmente um míssel aqui do Brookhaven, cara E, mano, olha só, fiz de novo aqui pra mostrar pra vocês, velho E isso aqui é muito legal E meio bizarro ao mesmo tempo, né, velho? Por que a gente tem uma casa que solta um míssel, cara? Isso aqui é completamente bizarro E, mano, o nosso último mito é Será que a gente consegue bater 3 milhões de inscritos até o final desse ano? Se você se inscrever no canal, você pode tornar esse mito uma realidade Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final E tem outros dois vídeos super legais aí do lado pra você ver também Muito obrigado a todos e até a próxima!